Então, fala galera, beleza? Lucas Jorge tá dizendo mais um vídeo, comentar pra vocês, galera, no vídeo de hoje eu mando um vídeo de boa alerta Força, meu irmão, aí, esse, é aquela, como é que eu buguei? Como é que eu buguei? Deixa eu me encontrar, deixa eu me encontrar, peraí, me encontrando, um, dois, três, pum, me encontrei Bom, galera, essa é aquela versão de PC, vocês devem ter visto o vídeo, o último vídeo na versão de PC Que o Bullet tem, pra quem tá, eu vi muita gente perguntando como é que joga essa versão Bom, galera, ela existe no Windows, no mercado Windows, o Play Store do Windows, não lembro o nome Microsoft Store, se não me engano, então se você tem o Windows 10 aí, o Windows 8, alguma coisa aí no teu PC Então você entra lá no Windows Store, o Microsoft Windows, sei lá, o mercado do Windows aí, pra baixar o aplicativo Você entra lá, bota Bullet Force, só pesquisar Bullet Force, ela vai aparecer, só baixar e jogar e ser feliz, cara É a versão oficial de PC, você só vai jogar contra o PC, é possível jogar contra o celular, mas só se o celular entrar no servidor de PC Não tem como você entrar no servidor de celular, entendeu? É meio confuso, mas vocês entenderam Bom, aqui tá dentro da onde a gente parou, tamo com 26 mil, eu consegui comprar uma Famas Cadê? Vamos equipar ela aqui já Ó, a Famazinha Pelada, sem nada, eu não vou gastar nada, porque o nosso foco é juntar e comprar a M40 Estamos nível 11, nosso perfil é esse, matou 476, morreu 229, KD de 2, tá uma bosta, mas é aceitável Então vamos lá, galera, vamos procurar uma partida e ver o que a gente faz, então fui Bom, galera, achamos a partida aqui no Woods, cara, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer O último vídeo foi em Woods? Eu nem lembro Dá essa arma aí, já matei um aqui e eu quero esta AK, mano, AK com mira O cara botou mira na AK-47, mano, isso tornou faz sentido, mano, meu ping subindo Servidor desse jogo tá uma enheca, hein Olha, 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 que isso, mano Olha o ping, olha o ping Ping subindo horrores Toma, vou morrer Não dá, mano, meu ping tá subindo pra 400 ali Aí servidor desse jogo aqui tá um cocôzinho, hein Tá uma caganeira Vou te falar, hein, tio Tem um cara, diz o jogo que tem um cara campeão ali no canto, mas dane-se, não vou lá, não Metei ele, eu e vi, mano, vamos pra cima desses caras agora, sem pena Ó, 870, não, 870, não, é melhor dar uma guardada aí, 870 não vale a pena, não Tem um cara lá atrás, tem um morro aqui, tem uma família aqui, ó Passou um corno aqui, vai vir outro corno aqui, ó Morreu o corno, morreu o corno Recarrega a arma, tem outro corno O corno aqui, ó Morreu mais um corno Pegou 870 do corno Rushou pra cima dos outros cornos Vamos matar corno Tomingan corna Vai pra cima, filho Tem um cara aqui moscando, ó Toma na bunda, filhão Pegar mais um aqui, ó Já mandou pra valo o Ronan 20 Ronan 20 engoliu a baleta Cadê? Opa Pegamos dois aqui, mano A Tomingan é uma deusa Tomingan é uma delícia Tomou na cabecita, ó Nem sentiu a baleta, ó Outro rushando e morreu ele mais um, meu irmão Tá gostoso, hein Tá gostoso o joguinho, hein Vou te falar, hein, meu Olha o outro ali, ó Opa, meu querido Morreu também? Recarrega, vai vir um cara aqui, ó Volta Calma Demora muito pra carregar a Tomingan, mano Demora muito Passou lá atrás, ó Vazado Vamos ruxar, hein Vamos ruxar, hein Ó Viu ali em cima, meu Já dá aquele cortador Vamos pra cima desses caras Cortou pra esquerda aqui Rushou pra aqui Vai vir o maluco aqui Vai botar a cara e vai morrer Vai botar a cara e vai morrer Já botou a cara morrendo Já não entendeu nada Recarrega a arma Recarrega rapidão, meu Vamos pra cima desses caras Vamos no rushador 9 kill strike Vamos pra cima desses caras Já pulou aqui, ó Pra cima do maluco Maluco não entendeu nada Não deu naquele Não deu naquele Não deu naquele Não deu naquele Mano Se eu tenho Se eu tenho um ping normal Eu mato aquele cara Se eu tenho um ping normal Eu mato É porque eu não tava Com ping normal Tem AK aqui Não vou ficar jogando De famas não, pô Ó, AK bonito, hein AK bonito, hein Parece arma de bebê Mentira Porque eu tô com ping alto Que eu morri Esse cara não ia me matar Nem aqui, nem na China Meu Deus do céu, mano 5 mil tiros de AK O cara ficou vivo Olha, você dá HS no cara E ele não aceita a bola não, mano Ele continua vivo Beijo aí Ninguém viu nada Ninguém viu nada Continua Granada ali, ó Tomei ganco mira Nossa, o cara tomou uma Aquele voou, mano Entrou um mod na partida, hein Tem moderador na partida, hein Bala no moderador, meu irmão Vamos soltar o dedo em moderador Ó, ó Desceu dois palermas aqui Dois palermas pra uma montanha Desceu na montanha Subiu, pulou por cima Viu que não tem ninguém O cara jogou a granada aqui Já ruxa pra cima dele Já pulou no outro aqui Não entendeu nada, meu Já carregou Já dá aquela carregada Mandou com o chalain Com o chalain Morreu, mano Eu tenho dois ali, agora Tô sem vida Granada no meu pé Meu Deus do céu Paciência O cara vai botar a cara E você mata Granada no meu pé de novo Puto Tomou Tomou na puça Pegou mais um Jogou pra esquerda aqui, mano Ativou o IV Tem dois caras aqui dentro Que eu tô ligado Tem dois pra CD aqui, ó Pegou mais um aqui Jogou pra esquerda Tem outro ali na mira Tomou na cabecinha, tá Jogou, meu irmão Paciência Puxou pra pistola Pegou o maluco Pistolada nele Negócio tá insano Vambora, mano Recarrega essa merda de Tomingan, hein Que eu não parei, não Não parei, não Afinal Se eu tô te incomodando Se eu tô falando Não tem problema Que o negócio aqui é narração Frenessa O cara vai vir aqui na caverna Agora eu vou pra cima dele Eu vou pegar dele Ele vai entrar aqui Ele vai entrar aqui Entrou Entrou Eu tomei Meu amigo, mano 870 na fuça Sobe aqui, ó O verme Não subiu? Ali, ó Deixa ele voltar Que ele tá de 870 Não vou arriscar o 870, não Toma Toma no miolo, mano Famas quando pega na jaca É vala Ativa o Contra Spy Plane Ativou Deixa o cara ruxar Deixa o cara ruxar Ruxou Morreu Tomou Vambora, filho Vambora Tamo insano Tamo quanto? 22-4 22-4 Tamo jogando gostoso Ó Moscou Deu mole Deu mole Deu as costas Pegou a Tomingan de novo Espera descer Vai descer alguém? Desceu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 2 8, 9 Tá na hora de molhar o biscoito Cadê? Cadê? Calma Eita, veio outro Nossa, valeu o time Valeu o Team Play Team Play Team Play Salvou Não dá pra ativar o EV, mano Fiquei full Disney agora Tem granada aqui Então tem cara aqui Ai Deixa eu o EV Que eu tô full Disney Tem dois palermas aqui dentro O cara não morreu Tem outro ali Ei, ei Nossa, matou Matou, volta Sai, 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 sai Sai o bonito Calma, calma Tem no da caverna Agora vai ter Ó Ó, não tem não Voltou, recuou O cara vai botar a cara aqui Errei muito o tiro Demola, galera Demola, demola Esquei essa mira também Da Tomingan Vou te falar Que mirinha cocô, hein, cara Mirinha muito cocô Vai subir um palerma aqui Ó, bota o mirão Espera só Pô Que isso É, é O cara tá com ping Tá com 30 de ping Eu tô com 140 Até faz sentido Ele ter me dado essa bala Vamos lá Vamos pegar a arma desse cara aqui Me dá essa caia Que eu gostei dela Achei ela bonito Campera mesmo, cara Fica parada aí, velho Pô Tá certo, tá certo Tem que ficar longe das pessoas mesmo Isolamento, meu irmão Pandemia Covid-19 Covid-30 Tomei 870 no meio da fuça Que isso Toma o quanto Toma o quanto 27-7 Tá bom 27-7 Ping alto Pra mim tá ótimo Qualquer arma que apareça Eu pego, filho Calma O respawn acho que virou, hein O respawn acho que virou, hein Ó Toma Toma Dois balas na boca Vem, vem Ruxa atrás de mim Ruxa atrás de mim Vem Ai Granada Passou correndo Não tem problema não Nossa Que triple Triple bonito, hein, guys Ativa o EV Recarregou Agora na paciência Tem muito cara aqui Não dá pra botar Ainda bem que era do time, meu irmão Que era do time, não O cara tá campeonando ali, velho Ruxei pra cima desses caras Tomei a desertada na fuça, mano Pô Eu não sabia que tinha como atirar por ali, mano Que isso O cara me valou, velho Que isso Isso Is impossible Vamos lá, mano Três minutinhos Tá acabando pra acabar Acabou a partida Acabou, ganhamos 31,9 Com 235 de ping, minha galera Esse servidor é uma merda Mas não tô nem aí, mano Jogamos bem Gostosinho Tem moderador na sala Moderador Ser uma merda também Isso não ajudou em nada Sinto muito Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado da partida Já falei pra vocês Como baixar a versão de PC Vamos rumo aqui Comprar a M40, mano Preciso comprar a M40 Quanto que é a M40 mesmo? Eu não lembro Eu tenho 26 mil só, velho Ganhei dinheiro? Deve ter ganhado Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esqueci de se inscrever no canal Deixar o seu like Comentar aí E é isso aí, mano Valeu, falou E até mais Fui Tchau, tchau Tchau, tchau